Testemunhas foram ouvidas na manhã desta segunda-feira na sede da Delegacia de Homicídios. Os depoimentos têm como finalidade ajudar a Polícia Civil a elucidar o assassinato do detento monitorado Tiago Melo Mendonça. Ele foi executado a tiros na tarde da última sexta-feira após ter a casa invadida por criminosos. O homicídio aconteceu no Conjunto Habitacional Cidade do Povo. Na mesma ação, Jemerson Pereira dos Anjos, também monitorado, foi baleado. Os dois tinham passado do regime fechado para o semiaberto no último dia 4. Tiago Melo e Jemerson dos Anjos foram sentenciados cada um a três anos e seis meses de prisão pelos crimes de receptação de uma motocicleta roubada e também por porte ilegal de arma de fogo. A condenação ocorreu no dia 3 deste mês e na manhã seguinte foram expedidos os alvarás de soltura. A dupla estava presa desde o dia 23 de março deste ano. Na época, os dois foram flagrados em uma motocicleta roubada. Eles tentaram fugir da polícia, mas acabaram detidos por militares do segundo batalhão. Tiago Melo, que portava uma escopeta, chegou a ser baleado. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco. Já Jemerson dos Anjos fugiu para uma área de mata e pouco tempo depois foi preso. O depoimento dele, que deve ocorrer ainda esta semana, também é considerado fundamental pelos investigadores. O depoimento dele, que deve ocorrer ainda esta semana. E aí